E detalhe, você então tá no Rio de Janeiro, na sua linda cidade de São José do Vale do Rio Preto, que eu tô vendo as imagens dela aqui, tô apaixonado pela tua cidade, e aí você fez o trabalho todo remoto ali, você precisou ir lá pra Minas, como é que foi? Então, eu fiz o trabalho remotamente, né, que assim, nem toda perícia a gente vai conseguir fazer remotamente, é bom frisar isso, mas assim, eu acho que a maior parte delas, tô conseguindo fazer remoto, e a tendência agora é essa, os processos são digitais, e os próprios juízes já estão colocando ali no despacho que a perícia pode ser feita, os documentos que já estão acostados ali, entendeu? Então, aí já facilita pra gente, né? Ou seja, você fica na sua deliciosa casa aí de São José do Vale do Rio Preto, e trabalhando remotamente, ou seja, fazendo o seu trabalho, laudo, mandando laudo, tudo de forma virtual, então não precisou ir até o local. Isso, não precisei. No processo, né, tinha todas as coisas, os documentos necessários pra você analisar, como é que foi nesse, nesse interregno, mais ou menos, dessa, nesse teu próprio trabalho? Então, a maioria dos processos, geralmente, elas não vêm com as digitalizações muito boas, assim, de alguns documentos. Então, assim, eu sempre peticiono que as partes anexem ali, os documentos em boa qualidade, entendeu? Vou com jeitinho, faço uma boa petição pra eles, dizendo que é importante que eles anexem em boa qualidade, pra que eu possa avaliar, né, de uma forma correta. Entendeu? Que belíssima, que belíssima dica que você acabou nos dar. Não falei que ia aprender com você hoje, né? Olha, aqui a Ana Lúcia, você está comentando, aqui a Livre Saber Disco, atividade remota, você sentiu segura pela documentação? Bom, você acabou de responder que, muitas vezes, quando não se sente segura, perde os documentos, né, Lê? E aí, os advogados juntam no processo, te mandam, como é que é essa história? Juntam, 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 sim. Inclusive, teve uma perícia que, assim, os documentos já estavam muito ruins, sabe, a digitalização, só que o juiz, assim, ele queria que eu fizesse a perícia naqueles documentos que estavam ali. E aí, eu fiz uma petição, expliquei pro juiz, eu falei, olha, não tem condições de eu estar fazendo essa perícia nos documentos que estão nos autos, não está em boa qualidade, então, a esta perita solicita que as partes anexem, né, os documentos com, no mínimo, 600 DPI. Boa. Isso. Aí, o juiz, prontamente, ele oficiou as partes e disse que era pras partes fazerem ali o que eu estava pedindo, né, anexaram e da forma que eu estava pedindo. E, prontamente, eles me atenderam. Olha que maravilha. Olha que belíssima dica que você acabou de nos dar, né? Porque quando o professor fala, o professor fala, ih, será que isso é verdade? Mas, quando uma perita, como você fala, o pessoal, é, realmente acontece isso. Porque, muitas vezes, quando o juiz determina alguma coisa, a gente fala, não, o perito da história aqui sou eu. Ou seja, tem que ser feito dessa maneira. Então, você pediu para o juiz, mesmo que ele já tinha falado para fazer o que estava no processo, mas você pediu para juntar os documentos e ele aceitou. Não foi isso? Ele aceitou. Porque, como você fazer uma perícia, uma boa perícia, é um documento que não está em uma boa resolução, né? Então, assim, para você fazer uma perícia de qualidade, qualidade, o mínimo que tem que ter é uma digitalização boa, uma boa resolução.